É galera, pelo que parece agora é oficial. Os radares já detectaram uma anomalia se aproximando a toda velocidade para cá, como vocês viram. Então eu já vou pegar algumas ideias que vocês já estavam dando, até porque a gente já sabia que essa criatura... Opa, peraí, 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 peraí. Temos aqui uma batalha. Não era uma boa hora da gente ter uma batalha. Não podemos perder muitos dinossauros aqui do nosso vale, porque a criatura está se aproximando. Mas já temos aqui um Tiranossauro Rex confrontando um Pentaceratops e já derrotou ele. Deu ali algumas mordidas. E bom, galera, eu já peguei algumas ideias que vocês deram, já que a gente já sabia que teríamos a presença desta criatura uma hora ou outra. Então alguns de vocês já deram algumas ideias para a gente se certificar que conseguiremos repelir o ataque. E bom, uma das ideias que eu gostei bastante é a gente fortificar bastante o norte, porque a criatura pode vir das montanhas. Então a gente pode colocar vários herbívoros fortes aqui. E para herbívoros fortes, já que essa pessoa não deu a ideia, só falou para a gente colocar algum forte, Eu pensei em basicamente ter um Terezinossauro, já que ele tem bastante força. Um Torossauro para ajudar a ter aquele equilíbrio de defesa e força. E também um Cristonsauro, porque ele tem bastante defesa. Então eu acredito que esses três vão servir bastante para proteger o norte da ilha. Opa, nós temos mais uma caçada aqui. Dessa vez... Nossa, pegou. Foi pela perna ali e já era. Dessa vez, né, do Dark fazendo aí a sua vítima. O que, como eu falei, não é muito legal, porque a gente precisa de todos os dinossauros para defender agora. E também coloquei, né, o Rudy, que é o Baryonyx. Eu vou colocar ele. E eu sei, eu sei que eu falei que não era bom a gente colocar, né, algum carnívoro a mais aqui, porque já tinha bastante. Mas como está chegando essa criatura, a gente até vai precisar destes carnívoros. Eu vou colocar ele bem afastado aqui para ele não ter treta. E olha só os dois voando juntos aqui, ó. Que legal. Será que eles estão procurando alguma coisa para caçar? É possível. Eles estão migrando aqui. Caraca, maneiro, galera. Mas, infelizmente, a gente, né, capaz aí de perder eles, no caso. Então, infelizmente, a gente vai ter bastante perda aí no nosso safari. E olha só o Rudy saindo aqui, ó. Foi o mais branco possível. Me desculpe, eu sei que está amarelado, mas não pude fazer muita coisa. E já vamos liberar todos aqui pela frente mesmo, porque daí eles já ficam aqui no norte. E saca só que da hora é esse Teresinosauro. Maneirão, né? Vermelho e azul. Gostei bastante das cores. Esse aí vai ser o Teri de Fogo. Eu vou até colocar aqui o nome, ó. Fire. Vai ser o nome dele. Oh, não. Olha só aqui, no meio da floresta. O Light está caçando um Saurópode. Nossa. Não é para vocês caçarem, velho. E o pior é que deixou com pouca vida. 88. Eu acho que vai dar mais um ataque, é, realmente. Ali mordeu na perna. 88 ainda. Até que tinha se recuperado. Pelo menos a gente já está se preparando para o ataque. Já colocamos vários carnívoros. E também temos alguns herbívoros fortes para defender. Vou colocar aqui o nome de Rudy. Aí. Olha o nosso Rudy aqui, ó. Maneirão, galera. Tá maneirão. Tá bem parecido até. Só faltou ele ter uns 19 metros de altura. Hello, Rudy. Nós temos aqui o nosso último Brachiosauro. Talvez até o Rudy ataque ele, infelizmente. Porque esse aqui vai cair. Ih, esse é... Não. Sério mesmo. Saurópodes? Não. Vamos sobreviver aqui. Infelizmente. Nem tem mais o que fazer. E o Fire? O Fire, velho. Tá lutando contra o... Não. O que vocês estão fazendo? Herbívoro lutando contra o herbívoro. Olha. Uma coisa é certa. Pelo menos esse carnívoro ou essa criatura que chegar aqui no nosso safari vai ter que lutar bastante. Porque o povinho que gosta de batalha aqui. Ó. Estão gritando. E agora botou para correr? É. Eu acho que é isso. É. Botou para correr ali, ó. Foi embora. Caraca, velho. Ô, galera que gosta de luta. 53%. É. Pelo menos batalha não vai faltar. E olha onde tem o Dilophosaurus. O cara tá mó isolado aqui. Só tá ele. E opa, mais uma batalha. Carnívoro versus carnívoro agora. Ih, rapaz. Eu acho que... Será que ele vai cair? O Carnotauro? Tá com 73. 82. Vamos ver. Ó, tá chegando bem na cara. Nossa, deu uma cafungada ali no nariz do Carnotauro. E o outro gritou. Já mandou embora. É o Boros. Botando moral no Carnotauro. Vamos ver aqui. Tá, o Toros... É. É que tipo assim, ó. Tem uma outra coisa também. Se a gente colocar muito herbívoro aqui em cima, eles vão acabar brigando, como a gente já viu. E olha só esse Cristontauro. O cara é potente, velho. Blindado. Quero ver se essa defesa aí vai ser o suficiente para o monstro que tá chegando. Ó, tá aqui o Estego também. Tá todo mundo só observando. Será que alguém vai conseguir parar? Eu tô com medo. Sério, galera. Eu tô com muito medo de ninguém conseguir parar essa criatura que tá chegando. Até porque vocês viram que ele eliminou até voadores. Dois aqui foram eliminados. Bem no comecinho lá, quando a gente soltou eles. Nossa. Eu acho até que Saurópodes não serão eliminados completamente porque tem alguns aqui que estão bem isolados. Tipo Minecraft. Então, pra um carnívoro chegar aqui, ele vai ter que lutar com todo mundo. E mais uma batalha. Dessa vez nós temos aqui o gigante Tiranossauro contra o Light. Saiu correndo, ó. Fugiu. Ih, rapaz. Pode ser que o Light vá para o paraíso agora. O que é um problema. Se bem que a gente tem três carnívoros aqui, ó. Ih, faleceu aqui o Dreadnoughtus. Infelizmente. E tá infectando a água agora. Seu cadáver, a carcaça. E temos Dilophosaurus versus Dillo. O cara quer brigar até um contra o outro. Esses carnívoros aí estão muito revoltados. Vamos ver. 100%. É. E o paraceio correndo ali de medo. Estão brigando ainda, ok. Foi pra lá, beleza. 75. É. Só feriu ali o líder. Fez ele correr. E agora provavelmente pegou a liderança pra si. É. Pegou ali, ó. Exatamente. Opa, começou a chover aqui. Olha que maravilha. Nossa, temos chuva agora. Depois de muito tempo. Temos um Brachiosauro aqui vivo ainda. Rudy não pegou ele. O que é milagre. Vocês sabem como é que é o local aqui. E opa, nós temos aqui. Caraca, achei que o Quetzel ia atacar o touro agora. Mas não. Só sentou aqui. Vamos ver. Tá, aqui tá tranquilo. Aqui também. Beleza. O centro da ilha tá de boa. Aqui nós temos ainda o Dark perto do Dilophosaurus também. Que ele já tá aqui junto faz tempo. Que eu tava observando. Já comeu a carcaça, aliás. Daquele dinossauro que ele caçou aqui. Tem mais nada. É. Por enquanto tá tranquilo, galera. Eu acho que vai seguir assim agora. Até ter a invasão. A gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o slackzão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. E eles estão lutando aqui. Olha só. Caraca, é pela liderança? Deixa eu ver. Parece que era. Só que sumiu ali rapidão. Ih, rapaz. O Boros tomou a liderança. Caraca, pegou aqui. Vamos ver. Será? Pegou. Realmente o Boros virou aqui o líder. Mas, boito, é isso. Vamos nos preparar que daqui a pouquinho irá começar. Você sabe. A invasão. E valeu. Fui. Peraí, peraí, peraí. Ah, não. Estamos recebendo um alerta aqui. Eu não acredito. Líder azul, parece que a criatura está aqui. Chegou diretamente das montanhas, senhor. Tem ordem para voar? E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri